Até o dia 9 de novembro, São Paulo será palco do Salão Internacional do Automóvel. O InfoMoney foi acompanhar de perto as novidades das montadoras e listou os 5 carros que você não pode deixar de ver. A Audi apresentou o TT Roadster. O esportivo é alimentado por um motor 2.0 turbo de 230 cavalos de potência que acelera de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Já a Nissan apresentou o Kicks Concept. A montadora não deu muitos detalhes sobre o carro conceito, mas sabe-se que o modelo foi desenvolvido exclusivamente para o mercado nacional. Já a Hyundai apresentou o Veloster Turbo. O cupê da marca recebeu um motor turbo de 1.6 litros que desenvolve 204 cavalos de potência. Não tem como ir para o Salão do Automóvel e não ver os grandes ícones do setor automobilístico. Por isso, estão sendo exibidas a Ferrari 458 Speciale e a Maserati 4 Port. A Audi apresentou o Veloster Turbo.